Eu bem que gostaria de falar sobre o Game Mag, lançado para o PS3 em 2010. Só que o game é exclusivamente online e seus servidores já forem desligados. Sabe o que isso significa? Que esse game jamais poderá ser jogado novamente. Detalhe, o game não é nem inicializado sem servidor. Não consigo nem entrar em tela de apresentação nem nada. Por isso o máximo que consigo mostrar é o que vocês estão vendo aí. Pior de tudo, eu, Mané, comprei esse jogo esse ano. Tinha visto uns vídeos dele na internet e achado o game legal, mas não me atentei a essa merda de ser jogo exclusivamente online. É a mesma coisa de ter uma caixinha vazia em minha estante. O mesmo que digo sobre Mag vale para qualquer jogo exclusivamente online. Desenvolvedores, por favor, não criem jogos exclusivamente online. Coloquem um moduzinho offline que seja. Do contrário, seus jogos terão prazo de validade. Bem curto por sinal. Mag foi lançado em 2010 e menos de 4 anos depois, já não funciona mais. Dingo! Ho, 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 ho!